Salve, salve rapaziada! Tudo beleza com vocês? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, hoje é um dia muito especial, porque hoje, finalmente, a gente vai fazer a plotagem 2019 do meu 350Z de Drift. Mano, isso mesmo, muita gente já estava esperando e eu, sinceramente, estava muito ansioso por esse momento, rapaziada. A nova plotagem do carro demora muito tempo, porque é feito todo um trabalho em cima, mano. Eu faço tudo, do zero, vocês não têm ideia. É muitas e muitas horas na frente do computador, desenvolvendo a nova arte. E todo ano eu faço algo totalmente diferente. E esse ano eu dediquei muito, muito tempo, rapaziada. No vídeo de hoje eu vou mostrar o resultado, mas galera, se vocês quiserem pular lá já para o final do vídeo, pode pular, porque, tipo, vocês já vão ver o carro pronto. Mas se vocês quiserem acompanhar o processo de plotagem, eu garanto que vai ser muito mais legal, porque eu vou explicar como foi feita a plotagem, eu vou explicar todos os detalhes e vocês vão conseguir ver o carro sendo plotado do zero. Se vocês forem agoniados, vai para o final logo, mas depois volta e assiste o vídeo completo. Beleza? E, ó, já vou começar o vídeo mostrando como que está ficando o carro, mano, já logo do começo. Eu não vou ficar fazendo joguinho com vocês, escondendo. Essa já é a primeira parte do carro. A gente começou pela lateral direita e essa é a primeira camada de plotagem. É a primeira camada, porque o carro vai ter vários elementos. Então é por isso que eu estou falando que vocês assistiram o vídeo, porque a gente vai fazer mais uma plotagem em cima dessa, com os detalhes em fosco, mano. Mas, galera, antes de mais nada, eu queria deixar dois agradecimentos aí. Primeiro, ao Neto. Quem está ali? Neto, dá um oi para a câmera. Galera, o Neto é um cara que sempre plotou os meus carros. E é importante dizer isso, porque a plotagem de um carro não é simplesmente vai lá e coloca os adesivos. Para plotar um carro, pessoal, exige muita confiança. Vocês estão vendo que a gente já desmontou várias coisas, o farol, o para-choque, a gente tirou o retrovisor, vários acabamentos aqui. Ou seja, na plotagem do carro, a gente desmonta o carro todo, praticamente. E não é por isso que precisa ter muita confiança na pessoa que está fazendo o serviço. Porque se for um cara qualquer, se for um cara relaxado, ele pode simplesmente quebrar as travas, perder parafuso, mano. Ele pode fazer uma cagada imensa no carro, vocês não têm ideia. Então, por isso, que eu já deixo um agradecimento para o Neto, que ele sempre plotou meus carros com muito cuidado. E, mais uma vez, está encarando esse serviço. Em segundo lugar, gostaria de agradecer o pessoal da Autac, que é uma das empresas referências do Brasil em adesivos. E eles forneceram todos os adesivos para a gente plotar o carro. Mano, vocês vão ver que o projeto é muito complexo e eles não se negaram a nada. Eles fizeram do jeitinho que eu falei. Muito material foi gasto, mas o resultado vai ficar demais. Então é isso. Acompanhem comigo a plotagem do novo 350Z. Olha, rapaziada. Eu filmo, gravo, mas eu também estou ajudando o Neto, tá ligado? Vocês estão vendo aqui, ó. Uma mão só, mas tudo bem. Galera, o negócio precisa ter que técnica. Estou falando baixinho para não se concentrar ele. Mas tem toda uma técnica aí que, né, é complicado fazer esse negócio de plotagem. E eu vou ser sincero para vocês, mano. Eu já tentei plotar, tipo, sei lá, o meu caderno já tentei plotar e não consegui. Ficou tudo errado, com bolha, horrível. Os caras fazerem uma plotagem no carro, mano, tem que ser bom. Pessoal, mas vamos começar a falar do visual do carro. Vocês estão vendo que só tem azul por enquanto, né? Nessa coloração, muita gente deve estar gostando das rodas brancas. Eu, sinceramente, estou apaixonado, mano. Azul com branco, nossa, tá lindo demais. A grande questão é que a gente vai colocar mais elementos. Vocês sabem que a minha marca oficial é o azul e o rosa. Então, no carro, pessoal, não tinha como não ter rosa. Olhando assim, muita gente vai comentar. Eu tenho certeza. Bruno, o carro azul ia ter ficado lindo. Nem precisava ter botado rosa. E eu concordo com vocês, pessoal. O problema é que, mano, o rosa faz parte da minha identidade. Então, eu tive que colocar o rosa. Mas eu tenho certeza que, apesar do resultado ficar bem diferente do que vocês estão vendo agora, no começo, vocês vão gostar também. Podem confiar. Eu estou, tipo assim, sem palavras com essas rodas brancas aí que o pessoal da Low Burn mandou pra gente. Tá demais. Vocês estão vendo que está faltando um prisioneiro aqui. Mas isso aí a gente vai arrumar. Agora, uma coisa que eu acabei de perceber. Na verdade, eu sonhei com isso, mano. Sério. Olha o nível da pira que eu estou. O regulamento do drifting exige que um raio das rodas traseiras precisa ser numa cor contrastante com a cor da roda. Ou seja, minha roda é branca. Eu preciso pintar um raio dela de uma cor preta, azul, rosa. Tem que ser contrastante. Ano passado, vocês se lembram que eu tinha o 56 na roda. A roda era verde e estava lá a minha marca 56 em preto. Dessa vez, galera, eu esqueci. Esqueci de fazer, minha mãe. Eu falo que na cara dura. Eu esqueci de fazer o 56. Então, a gente vai ter que dar uma improvisada, sabe? Ó, aqui o Neto já deu uma ideia, mano. Ele pegou um pedaço da plotagem aqui e já colou aqui. Tipo, não ficou do jeito que eu queria, mas ficou bonito, assim, sabe? Ficou legal. E o mais engraçado é que ele nem sabia desse regulamento. Tipo, ele botou ali só por brincadeira mesmo. Nem fez nada de acabamento. Mas a gente vai ter que fazer em todas as rodas, porque senão eu nem posso correr, mano. O regulamento exige que seja isso. E até explicar um pouquinho pra vocês por quê. O juiz, né, quando ele tá avaliando a batalha, ele precisa saber se o piloto usa o freio de mão. Então, muitas vezes, os pilotos usavam a roda toda preta pra esconder do juiz, pra enganar eles. Então, foi colocado no regulamento que é necessário que tenha pelo menos um raio pintado pro juiz saber quando o piloto usa o freio de mão ou o freio de pé. O mais legal é que a gente só tem 12 rodas pra fazer isso. Tipo, vai ficar até amanhã só colocando adesivozinho nas rodas. Tá louco. Começamos agora a fazer o capô. Já tá posicionadinho aqui. Essa parte é bem complicada, porque vocês estão vendo que tem vários desenhos aqui que eu faço. E eles precisam estar bem alinhados, sabe? Tipo, se ficar um pouquinho pra esquerda, vai ficar estranho. Então, a gente coloca essas magnetos aqui, que são bem fortes. E a gente posiciona bem certinho e começa a aplicar. Vocês já começam a ver que o carro já tá ganhando forma, né, pessoal? A parte azul tá vindo pra um verde e aqui vários grafites que eu fiz aqui. Tem até coraçãozinho em homenagem à minha namorada aqui. Aí eu fiz uns coraçãozinhos aqui pra ela ver como ela. Finalizamos então o capô, as duas laterais e agora também já finalizamos o teto. Rapaziada, dessa vez eu fiz algo diferente. Ano passado eu tinha feito uma artezinha bonitinha, mas dessa vez eu quis colocar o meu número 56 pra dar bastante destaque. A gente também fez essas colunas já, que pra falar bem a verdade é a parte mais sem graça do carro. Porque ela não tem nenhuma arte, ela é toda verde, mas ela também é a parte mais difícil. Pra mim a parte mais difícil do carro é essa coluna. Sério, vocês não têm ideia. É a parte que eu não sei o que fazer, porque ela é uma junção da lateral com o capô, com o teto. Tipo assim, ela tá no meio de tudo. E dependente do que eu fizesse por muito feio, pode estragar toda a potagem do carro. É sério. Uma corzinha que eu mudar pode estragar. Então dessa vez eu decidi não arriscar e fiz verde mesmo, sem graça nenhuma. Mas pelo menos eu tenho certeza que não vai ser isso que vai estragar o carro. Talvez outra coisa deixe o carro mais feio, mas não vai ser isso. Agora a gente tá começando a parte mais difícil de aplicar, pessoal. Isso porque, como vocês estão vendo, ela é cheia de recortes. A gente vai precisar aplicar uma máscara. E aqui está o grande segredo do projeto. Vocês sabem que meu carro ano passado foi fosco. Vocês podem ver que a potagem é brilhante, mano. Tem o reflexo e tudo mais. Só que a parte de trás a gente vai fazer fosco. E esse é a grande cereja do bolo. O carro vai ser metade brilhante, metade fosco. Ano passado o carro fosco chamou muita atenção, mas eu quis dar uma mudada. Mas eu não queria fazer o carro brilhante. Então eu resolvi fazer meio a meio, mano. Tomara que fique legal. Aqui vocês podem ver bem, mano. Brilhante, fosco. É, rapaziada. O negócio tá evoluindo, mas a gente tá cansado pra caramba, mano. A gente tá quase acabando. Se liga só como é que tá ficando. Galera, praticamente já dá pra ter noção de como tá ficando o carro, mano. Tá muito massa. Eu achei que não ia ficar tão legal. Pra falar bem a verdade. A hora que a gente colocou o azul, eu achei lindo. A parte da frente azul com esse tom esverdeado ficou muito bonito. A hora que a gente botou o rosa atrás, eu achei que eu tinha feito besteira de ter colocado o rosa. Mas a hora que a gente foi começando a colocar os elementos, os detalhes. Aí eu comecei a acreditar na obra de arte que eu tinha feito, mano. E agora o resultado. Depois de praticamente tudo pronto. Falta só o para-choque traseiro. E a tampa do porta-mala. Mano, eu acho que ficou legal, mano. Vou deixar pela opinião de vocês, né. Eu não vou ficar opinando na minha própria arte, mas gostaria da opinião de vocês. Quando tudo estiver prontinho, quando mostrar, comenta lá, mano. O que vocês acharam? Melhor que a do ano passado? Melhor que a do ano retrasado? Deixa nos comentários o que vocês acharam dessa plotagem. Já vou dar uns detalhezinhos aí pra vocês, ó. Tá sem farol. Falta ainda algumas coisinhas. Mas os patrocinadores a gente já colocou, né. Low Burn, Altac, Arranscar aqui. Já colocamos aqui da Nitrix, Pneu Store, Tuning Parts. E aqui eu queria chamar atenção, pessoal. Pra essa parte. Vocês podem ver. Vocês podem ver que aqui é brilhante, ó. E essa transição tá muito legal, mano. Muito bacana. Gostei demais. Esses detalhes aqui. Isso aqui tudo, pessoal. Foi colocado depois, sabe. A arte mesmo, a impressão foi o rosa e o azul. Todos esses detalhes em branco a gente colocou depois. Vocês estão vendo aqui, ó. Que ainda precisa recortar e tudo mais. Mano, é cheio de detalhe. Esses detalhes em branco que eu falei pra vocês. Olha só, mano. Tudo segue uma lógica, uma linha, uma continuidade, uma fluidez. A linha entra lá, vai pra lá, mano. Tudo muito pensado. Nada foi, tipo, na sorte. Foi tudo meio que calculado e feitos as artes, mano. E é isso aí, mano. Resultado é esse. Agora a gente ainda tem um pouquinho de coisa pra fazer. Já é madrugada. A gente vai finalizar aqui. Quando eu voltar, a gente já vai ter o carro pronto. E eu espero que vocês gostem muito do resultado. E aí 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 Então é isso, galera. Galera Essa é a nova plotagem do 350z Mano Mano, já pra falar E aí E aí E aí E aí Aí eu pergunto pra vocês A Ferrari Pelo menos Pelo menos Pelo menos Por algum tempo Talvez eu enjoe algum dia E eu mude Mas por agora Vai ficar azul com rosa Vocês gostem ou não, né Essa vai ser a cor Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixa aquele like E se vocês não são inscritos no canal Já se inscreve aqui Ativa as notificações Pra ficar ligado De tudo Lembrando que já nos próximos dias Já vai sair os vídeos Sobre a primeira etapa Do Super Drift Brasil, mano Então é importante vocês se inscreverem aqui Pra vocês não perderem esses vídeos Beleza? Então é isso Eu sou o Bruno Barra Vou ficando por aqui Fui!